Música Convidamos para comparecer ao ringue No colher azul com atleta da Itamar Top Negri, Fábio Júnior Música E o seu adversário apresentando a prosperada posição Música 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 Bota a parede que tu não sabe aí, tá? Gira, gira Oh, oh! Isso, oh! Olha a perna! Oh, oh! Calma, calma, calma Sabe a mão, calma Gira, 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 gira só nessa mão Calma, não vem na pilha dele, não Calma Vira o queixo dentro desse cusado Bala sua cabeça Isso, o garoto Calma, agora puxa Calma, calma Aí, ó, correu pra trás, deixa eu te ver, gente Vai aí, tchau nessa mão Eta a pinta agora Isso Deixa a pinta, pega Um, dois, dois Befei, agora Calma, aê, mano Gira, gira Calma, bota a mão Deixa ele lá Vai, vai Isso, vamos nessa cabeça Bora, vamos nessa cabeça Basta você, mano, bora Bora, bora, bora Agora, bora, bora Três mão, três mão Vai, bora Bora, bora Apertei Aê Deixa a barra Deixa a barra Embaixa em cima Embaixa em cima, bora Embaixa em cima, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa a barra Boa E aí Tchau, tchau Ai, tchau Vão, tchau Vão, tchau Podeis Vão, tchau Vão, tchau O que é isso? Viva, viva! Isso! Joga um dia agora! Fira! Fira! Fira agora! De novo! De novo! Abre! 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 Joga direto! Joga direto! Isso! Abre! 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 Entendeu? Abre! 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 Vai, 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 vai Agora, agora Vai, vai Mais um Isso Isso Bora, fecha o bar Fecha a mão Vai, vai Mais um Mais um Mais um Calma, calma Vídeo, jogue direto cruzado Vídeo, jogue direto cruzado Vídeo Vídeo Pega, pega Pega, pega Pega, pega Abertura Abertura Vídeo Olha a merda Sembola Vídeo Vídeo I Vídeo 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 O que é isso? Obrigada. 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 Pega eles, pega ele! Agora sempre, pega eles! Ele sentiu que ele sentiu! Vamos, vamos! Vamos para esse lugar, vamos para esse lado! Caralho, com uma caralho! Irmã! Vocês vão forrar! Aplausos 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 E o vencedor, por interrupção rediva no terceiro áudio, o vencedor do Cone Azul, Brasil! É Sérgio!